A ação de conscientização foi lançada nesse evento realizado na sede da ANSOP com a participação de estudantes e gestores municipais. O projeto Jovem no Trânsito Escolha a Vida é idealizado pelo DBTRAN, o departamento beltronense de trânsito e será realizado com estudantes de terceirões de todas as escolas do município. É uma faixa etária que se envolve muito em acidentes de trânsito, é uma faixa etária vulnerável, nós temos números bem significativos de acidentes graves, de óbitos envolvendo essa faixa etária. Então são aqueles jovens que estão dirigindo sem carteira, nós temos a cultura da bebida muito forte aqui na nossa região, em todo o país, digamos, e nós precisamos trabalhar, levar essas informações, essa conscientização, essa humanização para reduzirmos significativamente esses números graves de acidentes. O projeto permanente consiste em aulas sobre educação no trânsito e principalmente prevenção de acidentes. O trabalho é integrado com o 21º Batalhão de Polícia Militar. Não podemos ficar só colhendo vítimas no trânsito, também temos que trazer informação, mostrar para eles o que está acontecendo no trânsito e o que pode acontecer, para eles saberem muito mais, e inclusive até saber como que vai tirar sua carteira de habilitação, qual o processo, orientações nesse sentido. Mas focando nesse público que está saindo já para tirar sua habilitação.